Música Queridas irmãs e irmãos de língua portuguesa da Arquidiocese de Boston, celebramos neste fim de semana, neste domingo, a solenidade de Pentecostes e com ela encerramos o tempo pascal. A vida da Igreja, experimentada de modo tão intenso ao longo deste período de celebração, do mistério central da nossa vida de fé, a morte e a ressurreição do Senhor, encontra neste dia de Pentecostes o seu final. Nós reiniciaremos nas próximas semanas o tempo comum da Igreja e hoje celebramos esta festa que nos lembra do nascimento da própria Igreja. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes nos revela quem somos, fala do nosso Deus e fala de nós. A própria identidade daquilo que somos como Igreja, a missão a qual nós somos chamados, é nos revelada quando o próprio Deus se dá a nós no seu Espírito. O mesmo Espírito que animou e fortaleceu o ministério público de Jesus, como vemos no Evangelista São Lucas, logo no início, que impulsionou o Senhor, estava sobre o Senhor Jesus, é o Espírito que depois nos atos dos apóstolos vem sobre a Igreja e a impulsiona. Igreja que estava medrosa e fechada e que é impulsionada pela graça de Deus. Graça que nós chamamos de Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus vivendo em nós. Ao encerrarmos este tempo com a festa do Santo Espírito com o Pentecostes, nós nos lembramos que não somos nada sem Ele, e que se temos uma missão, esta missão pode ser cumprida somente pela sua ação e pela sua graça. O Deus que nos ama, que é dom pleno, que se fez dom, nos dá todos os dons e se dá a nós como este dom. Nós terminamos o tempo da Páscoa hoje com a festa de Pentecostes, na próxima semana celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e depois Corpus Christi, quando iniciamos, reiniciamos o tempo comum. E eu gosto de lembrar estas três festas, sempre que iniciamos o tempo da Páscoa, eu as vejo muito ligadas interiormente. Pensarmos na Igreja Nascente, em Pentecostes, na Força do Espírito, logo depois pensarmos na própria natureza de Deus, Unitrino, comunidade perfeita de amor, e celebrarmos, depois de alguns dias, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, a unidade da Igreja. Em Pentecostes, a Igreja recebe de Deus a sua força, como eu disse. Ali, o mistério do amor de Deus confirma aquilo que nós somos, quando nos decidimos, como comunidade de amor, fazer o que Jesus fez, viver como Ele viveu, aceitar o seu sonho para nós. Nos últimos dias, nós temos refletido, no final do Evangelho de João, quando Jesus diz suas últimas palavras aos discípulos, e quando faz a sua grande oração ao Pai, no capítulo 17, pedindo ao Pai a nossa unidade, que nós sejamos um só coração, como o Pai e o Filho são um. Na Trindade Santa, nós vemos quem nós somos, e somos chamados a ser. E é pelo Espírito Santo, que somos capazes de viver plenamente esta vocação. Ela depende da nossa resposta a Deus, se de fato desejamos ser um com os nossos irmãos e irmãs. E sabemos como não é fácil, não é fácil lutar para sermos um só coração. A Igreja, o Corpo de Cristo, nós, chamados a ser o Corpo de Cristo, corajosamente aceitamos este desafio. Pagamos o preço de ser um só coração, de manifestar Cristo ao mundo. Esta é a nossa vocação, e é a isso que somos chamados. Vocação que não se torna somente uma missão que temos, mas vocação que é a própria realização daquilo que somos. No último domingo, Jesus dizia que a vida eterna é conhecermos a Deus. Conhecer a Deus só é possível por meio da ação do Espírito. E neste nosso relacionamento com Ele, amando-nos uns aos outros, nós, de fato, realizamos aquilo que somos. Somos felizes. A festa de Pentecostes, ela lembra que ali nós nascemos. Na cruz de Cristo, quando jorra o sangue e a água, nascem os sacramentos da Igreja. Na ressurreição do Senhor, nós ganhamos a imortalidade. Em Pentecostes, o Espírito está plenamente com a sua Igreja. Nós somos chamados, nesses tempos tão difíceis, tão diferentes, no ano de 2020, a viver Pentecostes. Nós somos chamados a unir todos os povos, a nos unirmos num só coração, a abraçarmos esta santa missão. Nossa felicidade, nossa vida, nosso futuro e o futuro de toda a humanidade depende desse nosso sim. O Espírito que vive em nós pelo nosso batismo deseja encher-nos de coragem. Nós, quando celebramos a Sagrada Eucaristia, o dom de Deus entregue a nós no corpo de Cristo. Nós, na oração eucarística, naquele momento tão sagrado, pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo sobre o pão e o vinho para que se tornem o corpo de Cristo. e, logo depois, nós dizemos, humildemente vos suplicamos que, participando do corpo de Cristo, nós sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A finalidade de tudo o que vivemos e fazemos, o fim último que buscamos, é o próprio Deus. Recebemos a Eucaristia para nos tornarmos o corpo de Cristo e é o Espírito quem nos torna o corpo de Cristo. Peçamos, queridos irmãos, que o Senhor nos dê esta coragem, coragem de vivermos essa nossa identidade, coragem de mostrarmos ao mundo que nos amamos, que somos um só coração, uma só alma, que mesmo falando línguas diferentes, que mesmo sendo perseguidos, que mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, nós nos amamos de fato. nós somos um só coração. Que o Espírito Santo venha sobre nós, sobre sua igreja. O mundo necessita da renovação que somente o Espírito Santo pode trazer. Renovação que deve iniciar-se em nós, cristãos, igreja de Cristo. Que o Senhor te dê muita coragem, que você peça com toda a força e com toda a fé, vinde Espírito Santo. E que com coragem, em tudo o que você fizer, em todas as tuas decisões, em tudo o que você viver nesta vida, seja a tua bandeira, a tua luta, ser o corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo, amarmo-nos de fato uns aos outros, realizar o sonho de Jesus e a unidade plena. Amém. Amém.